O LATINI CAP divulgou os testes de segurança realizados no novo Chevrolet Cruze, que recebeu nota máxima sendo 5 estrelas para adultos e 4 estrelas para crianças, superando a avaliação realizada em 2018, quando recebeu 4 estrelas tanto para adultos e crianças, pelo motivo de não possuir airbag de cortina como equipamento frontal. O novo Chevrolet Cruze, no impacto frontal, a proteção oferecida para a cabeça e o pescoço do motorista e do passageiro foi boa, o tórax do motorista recebeu proteção marginal e do passageiro adequada do sistema de retenção, os joelhos do motorista e do passageiro ganharam boa proteção, as tíbias do motorista e do passageiro mostraram proteção adequada, a área dos pés foi considerada estável, mostrando a deformação insignificante. A proteção dos pés é boa e a estrutura do habitáculo foi considerada estável. No impacto lateral, o veículo ofereceu boa proteção para cabeça, tórax, abdome e pelve. No impacto lateral de poste, os airbags laterais de corpo e cortina, juntamente com a estrutura, proteção adequada, proporcionaram boa proteção para cabeça, abdome e pelve e proteção adequada para o tórax. O controle de estabilidade foi testado e seu comportamento atende aos requisitos regulamentados pelo Latini Cap. O modelo conta com sistema de lembrete do cinto de segurança na fila do banco dianteiro. Sendo assim, todos os itens acima explicam as cinco estrelas para a proteção dos ocupantes adultos. O modelo testado possui airbags frontais e laterais para motorista e passageiro, sistema de frenagem anti-bloqueio, protensores dos cintos dianteiros, isofix, sistema de aviso do cinto de segurança e controle de estabilidade. E aí, o que vocês acharam da avaliação do Chevrolet Cruze? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E não se esqueça de deixar seu like no vídeo, pois é muito importante. E se você não for inscrito no canal, se inscreva para não perder as novidades do mundo automotivo. E aí, o que vocês acharam? 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 E aí, o que